Sabe, caras, eu tô tentando ser uma pessoa melhor, eu tô tentando ser uma pessoa mais positiva, uma pessoa que enxerga o mundo de maneira mais brilhante, eu acordo de manhã, deixo o sol bater na minha cara, respiro um pouco de ar puro, só que é complicado, cara, quando você fica pesquisando conteúdo na internet, cada vez se torna mais complicado ser uma pessoa positiva perante a vida e cada vez você se torna mais uma casca sem esperança, mano. E eu acho que é basicamente o que tá acontecendo comigo a cada dia. De qualquer forma, hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre a treta do Matheus Wang e a tal de Ariel do TikTok, e eu sei que a esse ponto eu já devo estar bem atrasado pra falar sobre essa treta, mas eu não achei nenhum tópico melhor pra comentar hoje, então vai ser isso, espero que vocês se agradem. De qualquer forma, eu acho que eu não preciso explicar quem de fato é o Matheus Wang, ele é uma figurinha bem carimbada aí na internet, eu já fiz diversos vídeos dele aqui, então é um sujeito que dispensa apresentações. Agora, a mina que ele tá tretando uma tal de Ariel aí do TikTok, eu sinceramente não sei como apresentar ela, mano. Ela é uma TikToker, tem 70k, isso é o básico, mas assim, ela tem uma condição chamada regressão de idade, onde basicamente você acha que é uma criança, se veste, se comporta como uma criança, e ela basicamente tem isso, e faz diversos TikToks sobre. Assim, eu não sei se ela de fato tem isso ou faz mais como uma questão de meme, só sei que, bom, tá aí, né, eu só tenho que apresentar os fatos e esses são os fatos, ela se veste como criança, ok? Ela também faz uns vídeos meio esquisitos no TikTok, tipo umas paradas bem, bem red flag mesmo, tá ligado? Que você olha e pensa, que porra eu tô vendo? Então, toda essa treta começa quando o Matheus Wang combina de fazer um vídeo com ela, ele vai, entra em contato com essa mina aí da chupeta, e combina de fazer um vídeo no shopping com ela. Ariel, vou ser bem sincero, com a minha ideia que eu tive, eu vi que você, eu não sei como é que funciona se é meme ou não, mas você, tipo, usa chupeta, essas coisas e tal, eu achei interessante, diferente. E aí, qual foi a minha ideia? A gente tentar gravar, tipo, um dia a dia, eu mostrando, ah, começa aí com a minha amiga que pratica, é, o negocinho lá que é, que é, esse negocinho de chupeta e tal. E aí, a gente faz meio que um vlogzinho assim do dia, como é que é e tal, pá, sabe, eu acho que a galera aí acha bem diferente e ia dar bom, sabe, eu não sei. Aí, vai muito de ti, o que você acha, o que você não acha e tal. Então, eu achei uma ideia que eu, que eu acredito que daria certo. Hum, deixa eu ver, a gente vai fazer um rolê no shopping. Aí, se a galera gostar, a gente vai fazendo outro, sabe, a gente vai pra outros lugares. Mas acho que, se a gente fizesse no shopping, pra mostrar, tipo, ah, como é o dia saindo com minha amiga que tem regressão de idade, aí a gente dá uma exagerada no vídeo, entendeu? Você dá umas chupetas, umas mamadeiras e tal, e a gente tenta elaborar pra deixar um pouco cômico, né, o vídeo e tal. E aí, a gente faz colaboração no Insta, tipo, pra o vídeo tá postado tanto no meu perfil quanto no seu. Eles fazem o vídeo no shopping, tudo ocorre na maior das maravilhas, até que o Matheus Wang solta essa infeliz frase. E na hora que eu estava narrando o vídeo por cima, eu comentei. Eu pensei, às vezes ela quer uma coisa mais americana, oferecia um KFC, ela disse que não, essa praga. Aí eu fiquei estressada. E bom, aparentemente ela se ofendeu, porque o Matheus Wang chamou ela de praga. A gente vê que no TikTok foi um contexto mais cômico de brincadeira, mas ela se sentiu ofendida, né? Até porque, hoje em dia, qualquer coisa que você fala pode ofender as pessoas. Então, se sentiu ofendida, tudo bem. Depois, ela foi no TikTok dela, zoou a aparência do Matheus Wang. E adivinha, ele também ficou ofendido. Depois que isso aconteceu e o Matheus Wang foi tirar satisfação com ela no WhatsApp, ela ficou muito puta da cara. mandou o Matheus Wang apagar todos os vídeos de TikTok dela, xingou ele e todo esse tipo de coisa. E assim, o Matheus Wang fez isso, apagou todos os vídeos, e ela também apagou o TikTok lá, zoando o Matheus Wang. E aparentemente essa treta deveria acabar por aí. Tudo de boa, cada um seguia seu rumo, mas não. Essa garota, ela começou a pegar um monte de gente e fazer grupinho pra tentar expor os dados do Matheus Wang e ameaçar ele ainda por cima. E o que ela fez? Postou vídeo usando meu nome e minha imagem pra poder me prejudicar. Criou um grupo no WhatsApp incentivando as pessoas vazarem meus dados e me ameaçar. E fiquei até triste de ver que tinha até pessoas do meu ciclo social como administradores desse grupo. E tudo isso por conta de um vídeo que gravamos, que foi desde o começo combinado que seria algo cômico. Assim que o vídeo foi postado, você nunca pediu pra ele ser apagado. Você só queria que eu tivesse romantizado tudo. Pois é, cara. Esse pessoal da internet underground é meio doido, né, cara? Qualquer coisinha, qualquer mínimo detalhe já é suficiente pra eles irem atrás de você e puxar seus dados. Ah, o que? Fez uma piadinha comigo? Não, não. Eu vou puxar teus dados, seu filho da puta. Tá fudido. Foi basicamente isso que aconteceu. Esse é um resumo mais honesto possível da treta inteira, porque eu não tô com um saco pra ir atrás de muito mais informação que isso. O Matheus Wang fez um vídeo expondo toda essa situação no canal dele. Eu acho que a treta morreu por aí, não conseguiram puxar os dados do Matheus Wang nem nada. Mas assim, o que mais me espanta nessa treta toda é olhar o Matheus Wang e ver o quanto esse cara amadureceu, mano. Tipo, porra. Eu lembro dele alguns anos atrás fazendo um monte de merda e agora ele tá respeitoso, mano. Ele tá como um homem, um homem de verdade, sabe? Falando verdades, usando provas e argumentos. Eu diria que ele não é o mesmo cara, mano. Mudou pra muito melhor, se você quer a minha sincera opinião. Esse ano tá meio esquisito, cara. A gente tá num ano de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mano. O blusão, ele tá certo sobre algumas coisas. O Matheus Wang, ele também é um cara novo. Consegue argumentar, falar e apresentar provas. O que? Assim, porra. Eu que acompanhava ele há dois anos atrás e não sabia que ele tinha amadurecido tanto assim. De qualquer forma, pra mim encerrar todo esse vídeo aqui, eu acho que essa é uma das tretas mais ridículas que eu já vi, mano. Puta que pariu, cara. A treta começou porque, ai, ele me chamou de praga. Tipo, tava na porra de um contexto humorístico, claramente. Então é, mano. Qualquer coisinha que você fale na brincadeira hoje em dia pode ser usado contra você. Então cuidado aí. Cuidado com qualquer coisa que você falar, mano. Enfim, eu acho que era isso. Não tem muito mais o que falar. É uma treta bem de boa mesmo. Só queria postar um vídeo de hoje, sabe? Pra manter a frequência. Então é isso. Muito obrigado se você não assistiu até aqui. Vejo vocês por aí. Até mais. Até amanhã. Vamos pela sombra. Fui. Tchau.